Todos nós que abrimos o nosso coração, o Senhor está conosco agora. Nós queremos pedir, Senhor, aumenta a nossa fé. Dá-nos essa força, essa coragem, para que nunca desanimemos da caminhada. Acreditando firmemente, Senhor, que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá coragem e aumenta cada vez mais a nossa fé. Sim, Senhor, queremos ser fiéis todos os dias, todas as horas. Dá-nos essa graça, Senhor, a fidelidade para com o Senhor. Que sejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor pediu de nós, para sermos bons cristãos. Que estejamos bons uns com os outros. Na nossa casa, na nossa família, saibamos ajudar os irmãos. Crendo que o Senhor sempre está conosco e que o Senhor nunca nos abandona. Muito obrigado, Jesus. Cura-nos, Jesus. Liberta-nos. Aumenta a nossa fé. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado.